Diz pra mim o que é que eu faço Pra conseguir te convencer Se o calor dos meus abraços Foram feitos pra você Se em você faltar carinho O mundo eu tenho pra te dar Se me quiser só um pouquinho É só me telefonar Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar E que o nosso sonho será realidade Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Liga pra mim pra dizer que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Um toque na mão e um olhar E o mais forte dos desejos Um convite pra sentar E sem perceber um beijo Uma noite de luar Que passou como um segundo Seu jeito sensual provocante Despertou-me um desejo profundo A primeira vez ainda vive em mim Ainda sonho com você Eu posso até ter tido um outro amor Mas sei que eu não vou esquecer Foi só uma noite e nada mais Mas se amar foi demais Nas noites de luar eu ainda Procuro meu amor perdido Como num tape a lembrança Me deixa até inibido E o leve toque dos seus dedos Na boca o teu gosto doce Ainda arranca suspiros Como na nossa primeira noite A primeira vez Ainda vive em mim Ainda sonho com você Eu posso até ter tido um outro amor Mas sei que eu não vou esquecer Mas sei que eu não vou esquecer Foi só uma noite e nada mais Mas se amar foi demais A primeira vez Ainda vive em mim Ainda sonho com você Eu posso até ter tido um outro amor Mas sei que eu não vou esquecer Foi só uma noite e nada mais Mas se amar foi demais Casualmente conversando te toquei Acariciado por seus beijos me entreguei A lua clara e as estrelas Que brindavam nosso encontro Tudo pronto Lugar marcado Dois apaixonados É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia Você é meu vício Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio E até o absurdo Você é o amor Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia Gosto carícias Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio E até o absurdo Você é meu óbvio Vem cuidar de mim Você é meu amor Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio E até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Eu teimo a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me cosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morte, fere, ataca, caga com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me cosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morte, fere, ataca, caga com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Diz pra ela que você me viu chorando Diz pra ela que o amor tá machucando Diz pra ela ter piedade Não fazer isso mais não Diz pra ela que a saudade Veio morar com a solidão Diz pra ela que você é meu amigo Já faz tempo que não vê ninguém comigo Diz pra ela que o meu mundo parece que vai desabar Vai correndo e diz pra ela Pede a ela pra voltar Vai, fala pra ela Que a saudade dela Chegou pra machucar o coração Pai, diz que eu sou pouco Tô ficando louco Fala pra ela Diz pra ela que você é meu amigo Já faz tempo que não vê ninguém comigo Diz pra ela que você é meu amigo Diz pra ela que o meu mundo parece que vai desabar Vai correndo e diz pra ela Pede a ela pra voltar Vai, fala pra ela Vai, fala pra ela Que a saudade dela Chegou pra machucar o coração Vai, diz que eu sou pouco Tô ficando louco Fala pra ela Fala pra ela Vai, fala pra ela Vai, fala pra ela Que a saudade dela Jogou pra machucar o coração Vai e diz que eu sou louco, tô ficando louco Fala pra ela Tentei trocar teu corpo por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução e o toque das suas mãos é demais Meu corpo ardendo em chamas, peito e rolo na cama E você, sussurra o meu nome, diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite a mais pra te amar Da janela eu vejo a lua refletindo na rua Trazendo seu olhar A quilômetros de distância eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana distante de quem ama É o mesmo que morrer Tentei trocar teu corpo por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução e o toque das suas mãos é demais Meu corpo ardendo em chamas, peito e rolo na cama E você, sussurra o meu nome, diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite a mais pra te amar Na janela eu vejo a lua refletindo na rua Trazendo seu olhar Trazendo seu olhar A quilômetros de distância eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana distante de quem ama É o mesmo que morrer 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 Depois de ter grudado na cintura da moleca Depois do ralo e rola eu cheguei à conclusão Que eu não consigo viver sem um cafuné Da cabeça até os pés se agarrar igual lá no chão Eu fico doido com o doce do teu beijo Quando se entrega e se estrega no meu corpo Você me olha de um jeito malicioso E diz que faz amor gostoso Me aperta, eu fico louco Me aperta, eu fico louco Outra noite que não durmo Ela nunca mexe, mexe mais um dia Amanhã só assim eu tomo rumo E o gingado da sanfona Fica na segunda-feira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Depois de ter grudado na cintura da moleca Depois do ralo e rola eu cheguei à conclusão Que eu não consigo viver sem um cafuné Da cabeça até os pés se agarrar igual lá no chão Eu fico doido com o doce do teu beijo Quando se entrega e se estrega no meu corpo Você me olha de um jeito malicioso E diz que faz amor gostoso Me aperta, eu fico louco Me aperta, eu fico louco Outra noite que não durmo Ela não remexe, mexe mais um dia Amanhã só assim eu tomo rumo E o gingado da sanfona Fica na segunda-feira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E aí mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul, todo blue Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Ilumina minha estrada até você Sob o canto inocente de um menino Te abraço e beijo e começo a dizer É você que me traz Tanta paz sem cobrar nada És meu sol, és meu ar Ilumina minha alma Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul, todo blue Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Ilumina minha estrada até você Sob o canto inocente E o canto inocente de um menino Minha linda namorada 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 Solidão entre quatro paredes Faz meus olhos chorar de emoção Por que você está com você Por que você está perto de mim E não compreende a minha paixão É a saudade que fere meu peito E só você quem pode arrancar Por que você está perto de mim Mas o destino me deu um castigo Não permitindo você me amar Por que você não vem ficar comigo Por que você não vem me consolar Me consolar Tô me sentindo muito sozinho Preciso de alguém pra me amar O seu perfume está em meu corpo Desde o dia em que eu te abracei Eu só queria brincar um pouquinho E sem querer eu me apaixonei Por que você não vem me consolar Por que você não vem ficar comigo Por que você não vem me consolar Por que você não vem me consolar Me consolar Tô me sentindo muito sozinho Preciso de alguém pra me amar Por que você não vem me consolar Me consolar Tô me sentindo muito sozinho Preciso de alguém pra me amar Preciso de alguém pra me amar Preciso de alguém pra me amar Eu ainda tenho Você em minha mente Você ainda é Meu mundo consciente Esqueço de mim por você Eu tento e não consigo esquecer Quando as minhas mãos deslizavam em seu corpo E o meu coração bate a peito louco no suor dos nossos corpos molhados O prazer no olhar mesmo estando cansados É demais pra mim E fui eu quem sofreu E continuo sofrendo Se não voltar vou acabar morrendo De saudade, amor De saudade Quando as minhas mãos deslizavam em seu corpo E o meu coração bate a peito louco no suor dos nossos corpos molhados O prazer no olhar mesmo estando cansados O prazer no olhar mesmo estando cansados Mais você do que eu Mais você do que eu Mais você do que eu Você me deixou Eu deixei o meu sertão Por capricho e vaidade Deixei meu cavalo branco E vim morar na cidade Já não sou mais boiadeiro Nem ouço cantar do galo De manhã com a passarada Nas madrugadas de orvalho Além de perder o cavalo E as coisas que eu queria A morena e o alazão Ficou comendo a pastaria Sou pião Quem é pião Quando ouve o coração Sempre arranjo uma madeira Vou quebrar o chapéu na cara Se essa doença não sara Só vai ficar a poeira Vou quebrar o chapéu na cara Se essa doença não sara Só vai ficar a poeira Eu deixei o meu sertão Por capricho e vaidade Deixei meu cavalo branco E vim morar na cidade Já não sou mais boiadeiro Nem ouço cantar do galo De manhã com a passarada Nas madrugadas de orvalho Além de perder o cavalo E as coisas que eu queria A morena e o alazão A morena e o alazão Ficou correndo a pastaria Sou pião Sou pião Quem é pião Quando ouve o coração Sempre arranjo uma maneira Vou quebrar o chapéu na cara Se essa doença não sara Só vai ficar a poeira Vou quebrar o chapéu na cara Se essa doença não sara Só vai ficar a poeira Não, 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 não